A produção nacional de motos cresceu pelo segundo ano seguido, superando 1 milhão e 100 mil unidades. O motivo foi alto nas vendas internas por causa do aumento da oferta de crédito. Já as exportações caíram mais de 40%, somando apenas 38 mil e 600 unidades. Marcos Fermagnan, presidente da Associação dos Fabricantes, comenta o desempenho do setor em 2019 e as perspectivas para 2020. A produção avançou acima daquilo que a gente tinha previsto no começo do ano. Terminamos o ano com 1 milhão e 107 mil unidades, um crescimento de 6,8. Grande parte desse volume veio para o mercado interno, desse volume de produção 1 milhão e 85 ficou no Brasil. Infelizmente a parte que teve maior impacto negativo foi das exportações, que nós perdemos praticamente 30 mil unidades em relação a 2018. E para 2020 a Abraciclo espera um novo crescimento, tanto em produção como em vendas no varejo. Mas as exportações vão cair ainda mais, é isso? Exatamente. O mercado de exportação, que é o mercado da América do Sul, que sofre uma instabilidade política e econômica muito forte, a gente vai ter nosso volume retraído mais uma vez, mais um ano. Mas por outro lado, o mercado interno dá sinais de continuidade do que a gente vem experimentando agora nos últimos meses, uma quantidade positiva, o que remete aos nossos associados a projetar um número positivo em relação a 2020 com crescimento em torno de 6%. A gente deve chegar com 1 milhão e 175 mil para atender o mercado interno e também as exportações. Legenda Adriana Zanotto